Quando uma mãe ora pelos seus filhos, o amor colocado em cada palavra é tão grande e verdadeiro que é impossível os filhos não receberem a proteção e o amor através da oração, mesmo estando longe. Afinal, seja uma mãe biológica ou adotiva, os laços que unem mães e filhos são eternos e abençoados por Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Orações de Luz. Antes de começarmos a nossa oração, que Deus abençoe grandemente a sua vida e de toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O objetivo deste vídeo, além de pedir proteção para o seu filho ou sua filha que está longe de você, é também amenizar um pouco a saudade e fortalecer o seu coração de mãe. Pense agora no seu filho ou na sua filha que está longe de você. Coloque também o nome dele ou dela nos comentários abaixo, que nós vamos responder o seu comentário com uma oração especial. Ore junto comigo, mãe. Meu Deus, o Senhor que destes o teu único filho como prova de amor para salvar o mundo e para perdoar os nossos pecados, tenha compaixão deste coração apertado de mãe, mas confiante em ti, confiante de que o Senhor pode realizar maravilhas na vida do meu filho, apesar da distância. Por isso, eu lhe peço, olhai e abençoai o meu filho neste momento onde quer que ele esteja e o que ele estiver fazendo. Meu Pai, coloca o teu manto sagrado, o teu olhar misericordioso, a tua mão poderosa sobre ele ou ela, protegendo e abençoando cada passo, cada palavra, cada gesto, cada decisão. Pai de bondade, que o meu filho possa estar sempre debaixo do teu poderoso escudo. Proteja-o contra as flechas do inimigo, contra as tentações do mundo e contra toda e qualquer tipo de maldade. Senhor, abençoa o trabalho, a vida financeira, a vida amorosa, abençoa a saúde do corpo e da mente. Afasta, meu Pai, toda e qualquer tipo de obra maligna. Deus de misericórdia, mesmo estando longe do meu filho, eu lhe peço, não deixais que as sombras da noite e do pecado tomem conta do seu coração. Não deixais que ele se esqueça de fazer as suas orações e procure caminhos errados. Senhor, eu também lhe peço por mim. Afinal, eu preciso que o Senhor me ajude a aumentar a cada dia a minha fé e a minha devoção. Me ajude a enfrentar e suportar a dor da saudade e da ausência. Me ajude a fortalecer este coração de mãe apertado, mas plenamente confiante de que o Senhor estará sempre conosco, fazendo o melhor para a nossa vida. E para finalizar, eu te peço, meu Deus, onde o meu filho estiver, que o Senhor o guarde, por onde ele andar, que o Senhor o guie, em suas decisões que o Senhor o ilumine, e por toda a sua vida, que o Senhor o proteja e o abençoe. Amém. Mãe, eu espero realmente que essa oração tenha te ajudado e que o nosso Senhor Jesus Cristo e o anjo da guarda protejam sempre os nossos filhos. E só lembrando que, se você quiser continuar recebendo as nossas orações, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e também se inscrever no canal. Compartilhe e deixe também o seu comentário com o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e até a próxima.